Mas isso está longe de ser motivo para festa, para aglomeração, porque aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, a Prefeitura orientou e vai apertar a fiscalização. Vamos conversar ao vivo com a Flávia Jordão, que vai nos dizer qual é o alvo principal da fiscalização prevista pelo município. Flávia, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, Caleb, em Balneário Camboriú tem uma outra preocupação, porque a cada 15 festas clandestinas que foram fechadas nos últimos dias, 14 estavam acontecendo em imóveis alugados. Então a fiscalização diz o seguinte, o decreto que foi assinado no dia 30 de junho prevê multa de 5 mil reais para quem está promovendo a festinha e também para o dono do imóvel, do apartamento ou da casa. A nossa equipe conversou com um advogado que disse que o dono, o proprietário, quando for colocar o imóvel para aluguel, ele deve sim se precaver e ele dá dicas do que fazer. O proprietário que aluga o imóvel, ele precisa deixar muito claro, mas de uma forma absolutamente clara, escrita ou de uma forma por meio de gravação, de que quem está alugando não pode se utilizar ou fazer festas, não pode receber outras pessoas, qual é o limite que ele pode cumprir, quais são as restrições que ele deve obedecer. Isso é incumbência do proprietário do que a gente chama de aspecto de boa-fé. Para ele poder se eximir e dizer, olha, eu não tive culpa disso, ele precisa demonstrar a boa-fé dele, que é nesse sentido de esclarecimento. E tem mais, né? Se o caso acontecer pela segunda vez, a multa aumenta para o valor de 10 mil reais. Um caso recente chamou a atenção, a gente contou para vocês aqui no Balanço Geral, envolveu a Natasha, bailarina do Faustão. Ela estava num apartamento alugado na cidade de Balneário Camboriú, esse chamado aluguel de temporada, ali pelo que o síndico contou à nossa equipe, foi um aluguel de apenas três dias, estava acontecendo uma festa clandestina, muito barulho, os vizinhos chamaram a polícia, que chegou no local junto com a guarda municipal, com os fiscais também da prefeitura de Balneário Camboriú, e aí aconteceu aquela confusão que a gente mostrou aqui, né? A Natasha não concordou, acabou sendo detida, encaminhada à delegacia, então assim, Balneário Camboriú quer evitar que isso aconteça, então a fiscalização vai ser mais intensa do que a que já estava acontecendo. E os vizinhos que identificarem alguma festa clandestina, podem sim continuar fazendo a denúncia para o telefone 190 da Polícia Militar. Em todas as praias de Balneário Camboriú, a fiscalização também pretende impedir aglomeração de pessoas e obrigar o uso de máscara, que a gente sempre fala aqui, mas tem gente que ainda insiste em não utilizar. Caleb, volto com você. Muito obrigado, Flávia. Infelizmente, se não é pela conscientização, o município tem que tomar medidas punitivas para que as irregularidades não continuem. Já em Navegantes, a prefeitura também vai intensificar a fiscalização para que moradores de regiões onde há restrições rígidas não superlotem as praias, como o pessoal do Vale, do Alto Vale, que tem casas de veraneio. Sábado e domingo vai acontecer uma ação em todas as praias do município. A finalidade é fiscalizar as regras sanitárias para impedir aglomerações de pessoas. O trabalho é uma parceria em conjunto com as equipes da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros Militar, Voluntários também e Guarda Vida Civis, pois haverá ação nos postos salva-vidas. Essa integração em Navegantes para fiscalizar.